E aí, gente! Tudo bem? Bom, cheguei chegando com essa maquiagem roxa porque eu fui inspirada pra fazer essa maquiagem pelo novo álbum da Dua Lipa. Ela lançou um álbum semana passada e esse álbum tem uma pegada bem disco, sabe? As músicas são bem agitadinhas e maquiagem disco remete muito aos anos 70. Nos anos 70, as maquiagens eram mega coloridas, tipo uma sombra só, mas bem marcada, bem pigmentada. Não tinha contorno, então não temos contorno nessa maquiagem. Muita máscara de cílios, tanto nos cílios inferiores quanto nos cílios superiores. E gloss. Uma outra característica dessa maquiagem é o delineado bem rente à linha dos cílios superiores, mas eu resolvi fazer só a sombra bem pigmentada, principalmente porque é uma bela de uma sombra roxa, não é mesmo? Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta, curte, compartilha, me segue lá no Insta, como sempre. O meu arroba tá aqui. E vamos lá! Já vou começar com a pele e este olho pronto pra fazer esse olho blush e lábio com vocês. A sombra colorida que eu escolhi hoje é esse roxo. É uma sombra que eu uso, uma cor de sombra que eu uso, assim, nunca, né? Muito pouco. E como eu tenho olho castanho, a sombra roxa combina bastante, acende o olhar. Então a gente vai começar com este olho aqui. Vou dar um zoom pra vocês verem melhor. Assim, tá bom? Com um pincelzinho, assim, de aplicar sombra, eu vou usar essa paleta da Ruby Rose, que vocês estão vendo aí. Começando por este tom de roxo. Bem roxo. importante antes começar fazendo uma base para esta sombra, pigmentar bastante. Então eu tô utilizando este rímel, esse rímel. Esse corretivo aqui da Maybelline. é a cor é o Light Pale 120. Então eu apliquei na pálpebra e com o dedo mesmo eu vou espalhar este corretivo dando batidinhas. vou pegar bastante sombra, tiro um pouquinho o excesso só pra não cair muito farelinho e vou começar aplicando, depositando essa sombra na pálpebra móvel. Como a sombra é bem concentrada e bem pigmentada, a gente vai fazendo assim. com bastante calma depositando essa sombra primeiramente em toda a pálpebra móvel e depois a gente vai subir um pouquinho pro côncavo porque como vocês podem ver ela não tá esfumada, né? Uma das características da maquiagem dos anos 70 é a sombra mais marcada mesmo. Então a gente vai com muita calma construindo essa sombra colorida pra ela ficar bem igual em toda a pálpebra né? Não ficar nenhuma parte falhando e pigmentar bem. Vou sempre pegando mais um pouquinho de sombra tira o excesso dando batidinhas na paleta mesmo ou numa toalhinha onde você quiser e aí vou aplicando a sombra toda a pálpebra móvel. Vou pegar mais um pouquinho de sombra e agora a gente vai começar a subir. Vou fazer com movimento de vai e vem aqui no côncavo sem subir porque a gente vai construindo aos poucos, tá? Essa sombra. aproveita essa quarentena que a gente tá aí caçando o que fazer dentro de casa e faz essa maquiagem. Se você não gosta de roxo usa uma outra sombra amarelo verde azul enfim ó já pigmentei bastante aqui agora eu vou subir um pouquinho mais tá vendo que aqui eu subi além do côncavo e ficou um pouco mais arredondado aqui eu não subi tanto pra cá como eu normalmente faço então vamos subindo ó aqui nesse cantinho eu vou subir muito pouquinho além do côncavo mais um pouquinho de sombra beleza ó já tem aqui o formato que eu quero que é o mais arredondado sem puxar tanto aqui do canto ó tá vendo que os dois são iguais aqui e aqui nesse cantinho agora eu só subo um pouquinho mais aqui do côncavo muito bom essa sombra é lindíssima e essa paleta da Ruby Rose é super pigmentada agora com esse mesmo pincel e essa paleta aqui da Louis Anst a Metal Palette eu vou usar esse roxo aqui então eu pego também bastante ele tem essa paleta esse roxão tem mais partícula de brilho do que a outra tiro o excesso e vou aplicar somente na pálpebra móvel só pra dar um reforço pra esse roxo e dar um brilhinho a mais tá vendo como ela tem mais partícula de brilho do que a outra então deu esse glow aqui a mais acho que vocês não conseguiram ver deu esse glow aqui ó lindíssimo olha tá vendo ó olha isso gente que sombra maravilhosa agora com o restinho que tá no pincel eu vou só dar uma pincelada no restante que a gente aplicou tá vendo que tá tudo igualzinho vou dar uma retocada aqui com o roxo da Louis Anse ó com o pincelzinho assim ó bem pequenininho esse aqui é de aplicar batom mas eu aplico sombra com ele na linha dos cílios inferiores volto com a paleta da Ruby Rose e vou usar esse tom aqui vinho vinho meio amarrosado amarrosado meio vinho olha a mesma coisa né pego aqui a sombra vou passar bem rente a raiz dos cílios inferiores sem me importar em esfumar quero realmente que fique mais marcado porque aí dá uma impressão de cílios mais cheios com lápis nude ou beige esse daqui que eu vou usar é da Vult vou passar este lápis na minha linha d'água pra abrir mais vou olhar com um pincelzinho assim pontudinho e um iluminador champanhe esse que eu vou usar é da Debalme é o Mary Lou ele é champanhe e eu já usei bastante eu sou apaixonada por esse iluminador pego bastante iluminador e vou passar aqui ó no cantinho interno dos olhos com este mesmo pincel e o mesmo iluminador eu vou passar aqui no arco da sobrancelha pra dar essa iluminada com a minha máscara de cílios da Ruby Rose Trópico que define e alonga vou caprichar na máscara começando pelos cílios inferiores muita calma nessa hora tem que fazer isso olhando pra cara bora certo vou tirar o zoom muito bem maquiagem dessa época não tem contorno então a gente vai direto pro blush mas antes a gente vai se hidratar você tem lembrado de tomar água nesse período de quarentena eu percebi que eu não não tenho tomado água preciso me policiar porque eu só tomo água quando ela tá do lado por isso que eu me forcei a fazer esse vídeo com um copinho d'água inclusive ó já acabou o blush que eu vou usar hoje é esse aqui da Oceane eu já falei dele aqui e olha como ele tá quebradinho ó triste né vem aqui que eu faço como ele tá quebrado tato ele assim ó e aí eu uso esse pózinho que fica aqui na tampa tá vendo ó uhul deixa ele só um pouquinho aqui na pontinha do nariz porque senão não sou eu pra finalizar aqui a parte do rosto vou passar um pouquinho de iluminador usar o mesmo iluminador que a gente usou nos olhos da The Balm e o Raylou aqui da pontinha do nariz ó a pontinha mesmo o arquinho do cupido e aqui aqui boca sabe que eu não vou usar batom nenhum vou deixar a boca assim mesmo sem nada mas eu vou usar um gloss e eu tenho dois preferidos na minha penteadeira mas eu vou hoje usar esse aqui da Vult que é o Lips On ele é um gloss labial com ácido e alurônico gente ele é muito muito bom teve uma época que eu tava com esse meinho aqui do lábio no lábio superior bem ressecado usei ele gente nem o Bepantol ajudou foi isso daqui que ajudou esse gloss maravilhoso e ele tem um cheirinho gostoso além de dar uma refrescada ó tá filmando então é isso gente espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem roxa super lindíssima eu gostei muito sério que quando eu comecei eu pensei hum não sei se eu vou gostar dessa maquiagem roxa mas eu gostei bastante esse gloss também é maravilhoso e enfim é uma maquiagem inspirada nos anos 70 por conta da maquiagem disco que era muito utilizada naquela época e essa inspiração veio do novo álbum da Dua Lipa eu amei juro e você gostou? espero que você tenha gostado não se esquece de se inscrever no canal ativa o sininho pra receber as notificações comenta curte compartilha com seus amigos com suas amigas se cuida estamos em quarentena ainda o coronavírus ainda está aí preocupando todo mundo então se cuida cuida das pessoas que você ama e fique em casa assista meus vídeos o primeiro vídeo é pra gente se conhecer nesse vídeo eu conto um pouquinho de mim então se é a primeira vez que você está me vendo corre lá no meu canal pra assistir o primeiro vídeo e é isso beijo até semana que vem tchau tchau tchau